Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer um teste de produtos atendendo solicitação do pessoal que é inscrito no nosso canal. E o produto que nós vamos testar hoje é esse anticloro, conhecido como cloromania, o nome dele é cloromania. E por ser um produto que tem um preço bem baixo, muita gente não acredita que ele é um produto eficaz. Esse vídeo não é um vídeo de propaganda do produto, é simplesmente um vídeo de teste onde nós vamos juntos comprovar se ele realmente cumpre aquilo que ele promete que é tirar o cloro da água. Então nós vamos fazer esse vídeo simplesmente para testar a capacidade do cloromania de tirar o cloro da água. Desde já eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal, deixem aí um like, façam seu comentário e nós vamos agora fazer o teste prático desse produto. Um grande abraço para vocês e vamos para o teste. Bom pessoal, vamos começar o nosso teste do cloromania. Eu tenho aqui um copinho para teste, vamos pegar aqui uma seringa com 3ml de água e vamos ver se realmente existe cloro nessa água. Vamos usar aqui um teste de cloro comum. Uma gotinha e vamos esperar a reação. Misturando aqui a gente já vê que realmente a água está com bastante cloro. Você vê que está bem amarela a água. Então realmente existe a presença muito forte no cloro aqui. Tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui o copinho. Vou encostar aqui. Esse aquário ele tem aproximadamente entre 2,5 litros, 2,8 litros. Eu vou colocar 3 gotas do produto. Terceira gota. Vamos mexer e vamos fazer novamente o teste para comprovar se ele realmente vai tirar o cloro dessa água. A medida que eu estou usando é a medida básica de uma gota por litro. Como eu falei, o aquário tem aproximadamente 2,8 litros. Ele está com 2,8 litros de água. Então está aqui o nosso copinho. Vamos botar os 3ml de água. E novamente vamos colocar uma gotinha do nosso teste de cloro. Colocar 2 gotas para ficar até mais sensível. Bom, resultado do zero cloro. Então, naquilo que ele se propõe, podemos considerar que ele funciona. Lembrando que esse produto, ele é simplesmente um removedor do cloro. Ele não é condicionador, ele não é prime, não é stability. Então, a função dele é apenas retirar o cloro e nada mais do que isso. Mas para esse fim, a qual ele foi destinado, me parece que ele cumpriu bem a função dele. Vamos fazer novamente o teste. Vamos repetir o teste. 3ml de água. E o nosso teste de cloro. Coloquei duas gotas. Coloquei duas gotas para ficar mais sensível à presença do cloro. E realmente, funcionou bem. Então é isso aí, pessoal. Algumas pessoas falam que ele não funciona, mas eu acredito muito no teste prático. E no teste prático aqui, ele removeu realmente o cloro da água. Então é isso aí. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, ou quiser que a gente teste algum outro produto, basta deixar aí nos comentários. E vamos para o próximo. Um grande abraço para vocês. E até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto